Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo. Agora são 11 horas em ponto e eu te faço um convite. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. Abrimos essa edição falando sobre a Operação Fractal, que acontece nesta manhã em São Paulo. A Receita Federal e a Polícia Civil investigam operadores suspeitos de atuar em esquema bilionário de remessa ilegal de recursos para o exterior. São cumpridos 52 mandados de busca e apreensão no Estado de São Paulo contra um grupo envolvido em um esquema bilionário de remessa ilegal de dinheiro para fora do país. A verba era remetida ao exterior por meio de operações com criptomoedas. O dinheiro passava por dezenas de empresas inedônias com atividades que vão desde serviços odontológicos, gravação de som e edição de música, filmagem de festas e eventos, administração de obras, serviços de pré-impressão, comércio varejista de mercadorias em geral, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, intermediações comerciais e lavanderias. Algumas dessas empresas, apesar de se denominarem grupo empresarial, possuem atividades completamente diferentes. E também possuem titulares diferentes, que não têm qualquer ligação com as outras empresas. O complexo esquema atuava com rede de empresas fantasmas, que ocultava a origem ilícita de valores creditados em suas contas, que depois eram repassados a terceiros, principalmente para empresas operadoras de câmbio e de criptomoedas. Uma movimentação financeira de mais de R$ 4 bilhões, remetidos ao exterior entre 2021 e 2022, já foi identificada. Nos destaques internacionais, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta quarta-feira a lei de anexação e os decretos que nomeiam formalmente os líderes para as quatro regiões até então ucranianas. Os textos assinados por Putin determinam que as regiões de Donetsk e Lugansk e Kesson e Zaporizhia são aceitas dentro da Federação Russa, de acordo com a constituição do país. As quatro áreas são parcialmente controladas pelo exército russo e, na visão de Putin, retornam ao país depois da realização dos referendos, muito criticados pela comunidade internacional. Putin presidiu na sexta-feira uma grande cerimônia no Kremlin, durante a qual assinou os acordos de anexação com os funcionários designados para as quatro regiões, apesar das críticas de Kiev e das potências ocidentais. Os quatro territórios criam um corredor terrestre importante entre a Rússia e a Península da Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014. Essas cinco regiões representam quase 20% da Ucrânia. Apesar disso, as forças russas não têm controle total sobre Kesson e Zaporizhia. Pelo menos 25 pessoas morreram depois que um ônibus que transportava convidados para uma festa de casamento caiu de um desfiladeiro na Índia. De acordo com informações da polícia, haviam cerca de 45 pessoas a bordo do veículo no momento do acidente. A estrada em que o ônibus estava fica em um desfiladeiro com mais de 500 metros de altura, o que dificultou um pouco as operações de resgate. 20 pessoas foram socorridas e hospitalizadas, várias delas em estado crítico. A Índia tem as estradas mais mortais do mundo e, por conta disso, mais de 150 mil mortes por acidentes são registradas por ano. E ainda nos destaques internacionais, novos confrontos entre prisioneiros foram registrados em um presídio do Equador. De acordo com autoridades, os conflitos no local já deixaram 15 mortos e mais de 44 feridos. A crise estourou na segunda-feira na mesma penitenciária onde foram registradas duas chacinas em 2021, quando começou o derramamento de sangue nos presídios equatorianos devido a disputas do crime organizado. Apesar do envio de 600 militares e policiais, os detentos voltaram a se enfrentar nesta terça-feira. Fora da prisão, parentes choravam em busca de informações. Como eu disse, senhorita, não sei o que fazer. Não sei se meu filho está vivo, morto, ferido. Eu quero que eles me deem informações, alguma notícia. Você não pode dormir em paz. Você não passa fome ou sede sabendo o que está acontecendo aqui. E é um grande desespero para toda a família, para uma mãe. Mais de 400 detentos morreram nos últimos dois anos nas prisões equatorianas, em massacres envolvendo decapitações com facões e corpos cremados. Com capacidade para 30 mil presos, as penitenciárias do país têm uma superpopulação, estimada em 1.900 pessoas. A guerra nas prisões também se estende às ruas de cidades como Guayaquil, onde um grande complexo prisional opera com cerca de 13.100 detentos. E a União das Federações Europeias de Futebol anunciou que será realizado um minuto de silêncio no início de todos os seus jogos desta semana. O momento será dedicado em memória às vítimas, às pessoas que perderam a vida durante um confronto com a polícia em um estádio da Indonésia no último final de semana. 125 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no que foi considerado um dos piores desastres do futebol mundial. De acordo com a UEFA, as homenagens acontecerão em jogos da Champions League, da Europa League, Europa Conference League e também nos play-offs da Copa do Mundo Feminina. Taiwan afirmou que está armazenando mensalmente suprimentos, como comida e energia, para o caso de conflitos com a China. A afirmação foi feita pelo vice-ministro da Economia da Ilha durante uma coletiva de imprensa. Segundo ele, o inventário tem sido realizado mensalmente com todos os suprimentos vitais, como alimentos, fontes de energia e até mesmo suprimentos de fabricação. De acordo com o governo de Taiwan, o objetivo é garantir que o país não fique desabastecido em caso de novos conflitos com a China, que reivindica o território de Taiwan como seu. Após uma visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei, em agosto, a China iniciou uma série de exercícios militares perto da ilha, disparando mísseis e intensificando o bloqueio. Diversas sanções também foram aplicadas. O número de importações e exportações foram reduzidos, abalando a parceria comercial entre os dois países. E hoje falamos sobre o Nobel de Química. A Academia Real Sueca de Ciências anunciou nesta quarta-feira três vencedores do prêmio deste ano. A americana Carolyn Bertozzi, o dinamarquês Morten Meldau e o pesquisador americano Barry Charpless. Eles desenvolveram uma ferramenta para a construção de moléculas. O modo de trabalho do trio torna mais fáceis processos químicos considerados complexos. As descobertas do trio abriram caminho para melhorar a eficácia dos tratamentos contra o câncer. Charpless, de 81 anos, é a quinta pessoa a conquistar o Nobel pela segunda vez. Sua primeira premiação aconteceu em 2001. Essa edição fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela companhia. Eu volto com mais informações sobre eleições, saúde e prestação de serviço à uma da tarde. Encontro marcado. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri